O homem que te foco de fogo, e o mundo que te sugi Que quero te reforçar, que pra te ajudar, que pra te ajudar Que pra te ajudar, que pra te ajudar Que pra te ajudar, que pra te ajudar Amém? Amém! Tá conhecendo, irmãos? Gostaria que as líderes colocassem aqui em cima Também está conosco o grupo Sementinhas da Fé Da Igreja Sementes da Fé com as líderes Lilian e Tati Estou aqui de pé, Pedro, se está conhecendo Está conosco também o grupo Cordeirinhos de Cristo Estou aqui de pé, irmãos? Pedro está conhecendo? Com a líder Priscila Amém? Como que as crianças não recebem os irmãos? Vem por isso de perto Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Se você sempre nada mais é E se dane e seja bem-vindo Sua presença é meu prazer Com Jesus estamos em frente É só pra mim É só pra mim e seja bem-vindo É só pra mim e seja bem-vindo Não importa, entenda que tu és É católico, é o salmão de beijar E o meu coração é um homem, vai a dor e meu irmão será Vai a dor, vai a dor, vai a dor, vai a dor e meu irmão será Vai a dor, vai a dor, vai a dor e meu irmão será Estava triste, quase a chorar, tenho uma bomba lá no céu e vou chorar Estava triste, quase a chorar, tenho uma bomba lá no céu e vou chorar Estou alegre, estou alegre, isto me tirou da boca meu serbente Estou alegre, estou com a mente cheia, me tirou da boca meu serbente Estou alegre, estou alegre, estou alegre, estou alegre, estou alegre, estou alegre Amém!